Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Ingram Micro Cloud. Meu nome é Charles Sola, eu sou o Cloud Business Manager da Ingram Micro para o Brasil. E nesse vídeo a gente vai abordar mais uma funcionalidade do Marketplace de Cloud da Ingram Micro. O painel de controle. O Marketplace é uma ferramenta completa. No vídeo anterior nós abordamos como colocar um pedido no Marketplace e algumas das funcionalidades. E nesse vídeo nós abordaremos o seu painel de controle, que é uma extensão do Marketplace. Que permite aos parceiros, as revendas, gerenciarem os seus clientes, os seus pedidos e as suas assinaturas adquiridas através do Marketplace. Para que você tenha acesso ao painel de controle, basta acessar a página do Marketplace. Pode ser através do link presente na página da IngramMicroCloud.com.br. Então, clicando aqui em Marketplace, eu vou para a página específica do Marketplace. A opção de painel de controle ainda não aparece aqui em cima porque eu não estou logado. No vídeo passado nós falamos sobre as credenciais de acesso ao Marketplace. Então, só repetindo, todas as revendas ligadas à IngramMicro, elas têm automaticamente as credenciais de acesso ao sistema de e-commerce da IngramMicro. Essas mesmas credenciais podem ser utilizadas para o acesso ao Marketplace da IngramMicroCloud. Ok? Então, se você ainda não tem, se você ainda não recuperou seus credenciais, é só entrar em contato com a Ingram e solicitar as credenciais. Então, eu posso fazer o login no Marketplace. No meu caso, ele já tem as credenciais gravadas e aí ele já me identifica no Marketplace. Então, a partir de agora eu tenho acesso aqui à opção painel de controle no menu superior. Só contextualizando aqui o que vocês estão vendo, nós temos uma revenda teste, que é a Product Management Test Account BR. E eu sou um usuário dessa revenda, né? Eu sou como se fosse um funcionário dessa revenda. Então, está aqui meu nome, da mesma forma vocês veem o nome da sua revenda e o seu nome quando você está logado no Marketplace. Quando eu clico em painel de controle, eu sou remetido diretamente à tela do painel de controle. Então, aqui, a partir deste painel de controle, nós podemos, então, acessar as informações do cliente final, dos clientes finais da revenda e todos os serviços que você adquiriu para esse cliente final a partir do Marketplace. O Marketplace, na verdade, ele tem três... é como se ele tivesse três módulos, né? O primeiro módulo é o que a gente abordou no primeiro vídeo, explicando como colocar um pedido. Então, especificamente, para a revenda, colocar um pedido para o cliente final dela. O segundo módulo é esse que eu estou mostrando para vocês, que é um painel de controle para que a revenda tenha acesso a tudo que ela adquiriu para o cliente final dela e possa gerenciar isso. Então, por exemplo, assinaturas já adquiridas pelos seus clientes, elas são gerenciadas a partir deste painel de controle. A gente vai falar um pouquinho disso. Por aqui também você verifica se o cliente está em dia, se não está, faz alguma alteração em uma determinada assinatura, altera dados do cliente ou da sua própria revenda, se necessário. Ok? E a terceira parte, que eu também vou mostrar nesse vídeo um pedacinho desse portal, é o painel de controle para o cliente final. A revenda, ela acaba utilizando também esse painel de controle para o cliente final e vocês vão entender por que daqui a pouco. Mas é um acesso que você, como revenda, também, se quiser, pode entregar para o cliente final, gerenciar aquilo que ele adquiriu de cloud através da sua revenda pelo marketplace da Ingram Micro. Ok? Bom, vamos lá. Esse é o painel de controle da revenda. Então, no caso aqui aparece, do lado do ícone da casinha, aparece o nome da minha revenda. No seu caso vai aparecer o nome da sua revenda aqui. Isso é sempre interessante porque, como as telas dos painéis de controle, elas são bem parecidas, é interessante que você visualize corretamente o nome da sua revenda aqui, o nome da sua empresa. Esse painel de controle, ele tem basicamente dois layers. Esse é o primeiro layer, quando a gente loga no painel de controle, aparece primeiro essa página, que é basicamente uma página de operações, mas a página mais interessante, aí que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, é a página de faturamento, que você acessa clicando nessa opção aqui em cima, no menu superior, faturamento. Então, clicando na opção faturamento, essa tela muda levemente com algumas opções a mais, mas a partir daqui eu consigo verificar, por exemplo, a minha lista de clientes. Nesse caso, a gente tem uma lista de clientes fictícios aqui, que a gente criou justamente para fazer alguns testes, para colocar alguns pedidos, verificar tempo, verificar a aprovação de crédito, mas os seus clientes apareceriam nessa lista aqui. Então, por aqui eu consigo visualizar, por exemplo, o saldo, está traduzido aqui como saldo, mas eu entendo como balanço do cliente. Então, se o cliente está em dia com todos os pagamentos, ele não fez nenhuma alteração na conta, isso deve aparecer como zero. Se ele está atrasado, vai aparecer um saldo negativo aqui. Se ele cancelou algum serviço, vai aparecer também um valor aqui. Então, na verdade, isso é uma soma de valores aí, considerando todas as ações que esse cliente, ou que você faz na conta do cliente. Então, aqui a gente tem a lista de clientes. No caso de vocês, vocês não têm a lista de revendedores, mas eu tenho a lista de assinaturas, por exemplo. Aqui eu consigo visualizar todas as assinaturas que a minha revenda fez, para qual cliente foi, qual é a assinatura, e o status dessa assinatura e o status do serviço solicitado. Uma coisa bastante importante aqui, a gente vai ver já aqui em pedidos, dá uma olhada. Que são todos os pedidos feitos. O que foi concluído, o que não foi. Estão todos os pedidos aqui. Então, por exemplo, aqui no caso, eu filtrei como concluídos. A gente vai mostrar todos agora. Olha só. Aqui existe um ponto de observação, até para vocês entenderem a forma de operação do painel de controle. Onde vocês veem aqui como o pedido cancelado, significa que foi um pedido colocado e você cancelou antes de ter o aprovisionamento. Antes de ter a reserva do recurso. Você cancelou o pedido simplesmente. Então, ele nem chegou a ser efetivado. Quando você reserva, faz o pedido de um recurso. Ele é aprovisionado. O recurso é reservado. Por exemplo, licenças do Office 365. Você pediu, o recurso foi provisionado. Para você cancelar, você tem que fazer um pedido de cancelamento. Que no caso do portal, ele vem precedido com essas letras CL, de cancel. Então, por exemplo, aqui é um pedido de cancelamento de uma licença. Que aqui acusa como concluído com sucesso, significa que as licenças foram canceladas. Isso é possível fazer também via Marketplace. Mas é mais para... Eu estou explicando isso para vocês terem uma ideia do que é esse cancelado aqui. E do que é cancelar um serviço efetivamente já ativado. Ok? Vamos lá. Explorando mais um pouquinho. Se eu clico aqui e volto para clientes, eu posso, por exemplo, selecionar um desses clientes. Vou selecionar Sistemais e Soluções. E aqui dentro do Sistemais e Soluções, eu tenho uma série de informações relativas a esse cliente final. Inclusive linha de crédito, as informações de endereço do cliente, contato. Em geral, as características do seu cliente. São armazenadas aqui. Aqui eu tenho na abinha Pedidos. Na aba Pedidos, eu tenho todos os pedidos feitos para esse cliente. O status de cada pedido. Quem foi o autor do pedido. Tudo é identificado no Marketplace. Então, se você criou outros usuários para a sua revenda. E esses usuários também acessam o Marketplace. Ou acessam o painel de controle. Qualquer ação realizada dentro do Marketplace, ela é identificada. Então, ele sabe exatamente quem fez uma determinada alteração num pedido, por exemplo. Isso é rastreável. Bom, Pedidos e eu tenho assinaturas também. Eu tenho as assinaturas aqui que foram solicitadas eventualmente. Que estão em execução. Então, aqui eu tenho uma lista de assinaturas. Olha só, o Azure. Tem duas assinaturas do Azure. Para esse mesmo cliente. Eu tenho Exchange Online. E eu tenho a Chronics Backup também para ele. Todos ativos em execução. A partir desse painel, eu consigo também tirar relatórios. Então, olha só. No menu lateral aqui, eu escolho relatórios. Então, eu posso tirar um relatório de vendas, por exemplo. Geralmente, o relatório de vendas é o mais interessante. Aqui, que você consegue extrair uma série de outras informações. Mas, eu encorajo vocês a utilizarem essa interface e experimentarem esses relatórios. Para vocês terem uma ideia de como o portal funciona. Ok? Então, a partir dessa interface, você faz o gerenciamento dos seus clientes. E agora, eu caio, pessoal, na segunda parte desse portal. Que é o portal que pode ser destinado ao cliente. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira verificar o que a Sistemais e Soluções, o que ela possui hoje. E eu queira até alterar quantidades de licenças, por exemplo. A gente viu aqui que a Sistemais tem a Chronics, ela tem a solução Office 365. Então, eu gostaria de alterar também as quantidades de usuários. Então, eu não preciso entrar no Marketplace novamente, fazer um novo pedido. Todo aquele processo. Eu posso, a partir da lista aqui, novamente, de clientes. A última coluna nessa tabela, ela tem um quadrinho aqui. Colocando o mouse em cima, vocês conseguem ler aí. Login como administrador do cliente. Se eu clico aqui, abre-se um novo painel de controle. Que diz respeito, basicamente, ao cliente. Quando você cria um novo cliente no Marketplace, toda vez que você vai colocar um pedido novo para um novo cliente, o Marketplace, ele te pede para cadastrar esse novo cliente. E criar um usuário para esse novo cliente. Esse usuário é justamente o que está aparecendo aqui. Então, na verdade, quando você clica naquele ícone que eu mostrei, nesse ícone aqui, você está personificando o papel do seu cliente final. Se você colocou, claro, as informações do seu cliente final. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a revenda pode ser responsável pelo gerenciamento de todas essas licenças e configurações. Então, é claro, lá quando você for criar um usuário para aquele cliente final X, você vai colocar o contato de alguém da sua própria empresa para fazer o gerenciamento da conta. Mas, enfim, a partir desse portal, que seria a terceira parte do Marketplace, eu tenho acesso a todas as assinaturas que o cliente já adquiriu de você. Todas as assinaturas de cloud que você já forneceu para o cliente, adquiriu via Marketplace, elas aparecem aqui. Então, eu basicamente seleciono a assinatura sobre a qual eu quero fazer alguma alteração. Então, por exemplo, selecionando aqui Exchange Online Kiosk. Ele vai mudar o menu. Então, olha só, já mudou, apareceu a aba Microsoft Office 365 aqui em cima. Se eu clico nessa aba, ele me mostra a licença, ou as licenças que eventualmente eu tenha para esse cliente. Ele me mostra nesse quadro aqui. Essa tela, pessoal, conversa em tempo real com o portal da Microsoft. Então, a informação que vocês estão lendo aqui é uma informação que ele leu do portal da Microsoft. Eu já falei isso algumas vezes no treinamento presencial, falei também no nosso primeiro vídeo, mas o Marketplace é uma plataforma bem poderosa. Ele não é só um colocador de pedido. Ele faz toda a questão do aprovisionamento, a leitura do recurso que está provisionado. Ele faz isso em tempo real, conversando com os portais de cada um dos fabricantes, dos vendors. Então, ele faz isso com a Microsoft, ele faz isso com a Cronis, ele faz isso com a BitTitan, e ele vai fazer isso com outros vendors que a gente vai adicionar futuramente ao portal, com o IBM, o Bluemix, que tem o SoftLayer incorporado, Trend Micro, Symantec, e assim por diante. Então, a partir dessa tela, por exemplo, eu consigo, olha só que bacana, eu consigo acessar as informações de administração da conta, e eu tenho acesso também à quantidade de licenças alocadas, licenças Exchange Online Kiosk para esse cliente. Então, se eu quiser, por exemplo, ampliar esse número de licenças para 10, eu coloco 10 aqui e clico em atualizar a quantidade total. Sincronizo com a conta principal, e automaticamente nove licenças adicionais são alocadas para esse cliente, e passam agora a ser contabilizadas para a sua revenda, para a sua empresa. Isso aqui, tanto você quanto o cliente final, se você permitiu acesso a ele, podem fazer. Então, imagina o seguinte, um final de semana, por exemplo, que o cliente está em uma situação de emergência, e ele precisa aumentar o número de usuários de um determinado serviço. Ele consegue entrar nesse portal, se ele tiver acesso, e ele aumenta isso sem precisar entrar em contato com a revenda. E claro que ele está ligado à sua revenda, então esse resultado vai cair para a sua revenda. O markup praticado, ou a margem, no caso, ela vai ser a mesma do pedido original. Lembrando mais uma vez, você entrega esse acesso para o cliente final, se você assim quiser, se você achar conveniente. E outras soluções eu também consigo acessar aqui. Por exemplo, a Cronis é uma delas. O A Cronis é uma solução de backup na nuvem. Percebam que aqui já abriu uma aba backup, para eu gerenciar o backup. Então, ele já traz algumas funções, ele já incorpora algumas funções do A Cronis aqui, a partir dessa tela. Da mesma forma que acontece com o Office 365, o marketplace, o painel de controle do marketplace, ele também se comunica em tempo real com o painel da Cronis. Então, aqui embaixo, nós temos, por exemplo, os usuários criados. Eu posso criar aqui mesmo, eu posso criar usuários a partir do terminal da Cronis, da tela de gerenciamento da Cronis. E aqui ele me dá uma foto do que está acontecendo, quem são os usuários da empresa que estão utilizando o serviço, e o que cada um está fazendo o backup. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois fazendo o backup de desktop. Alguém poderia estar fazendo o backup de servidor, de máquina virtual, ou de caixas postais, porque existe uma opção também de você fazer o backup de caixa postal do Office 365 com a Cronis. Ok? O que mais? Bom, pessoal, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, fazendo uma recapitulação breve sobre o que a gente viu aqui, o painel de controle do Marketplace da Ingram Microcloud, ele permite que você revenda, gerencie tanto os seus clientes de nuvem, os serviços que esses clientes adquiriram, as assinaturas, faça alterações e também compre novos serviços, ou até diminua, eventualmente, a quantidade de usuários de um determinado serviço, ou cancele um determinado serviço. Então, a partir desse portal é que você tem visualização de tudo o que acontece com relação a cloud adquirido via Marketplace com o seu cliente final. Ok? Então, toda vez que você coloca um pedido no Marketplace e ele tem sucesso, ele é aprovisionado, automaticamente, essa opção, essa solução, ela vem para essa página, para você poder gerenciar. Então, por exemplo, quando eu aprovisiono, peço o aprovisionamento de uma licença de Office 365, Exchange Online, por exemplo, Kiosk, e esse pedido tem sucesso, automaticamente, quando você entrar nessa tela do determinado cliente, você verá as opções relativas ao Exchange Kiosk na aba Office 365, para poder fazer o gerenciamento disso, e a atribuição e configuração das licenças para os usuários. Ok? Então, assim, tem muita coisa bacana nesses portais, nesses painéis de controle. Mais uma vez, dois painéis. Esse primeiro painel é o da revenda, é o de vocês, para gerenciar tudo o que tem a ver com o cliente final. Por aqui, esse primeiro painel, você vê todos os clientes, e um resumo do que está acontecendo com cada um. Você verifica todas as assinaturas, todos os pedidos, os valores, tudo o que está acontecendo com esses clientes. Se você quiser entrar em um determinado cliente, especificamente, e aí você clica nessa opção, no final da tabela, e então você vai cair nesse painel. Então, esse painel é um painel específico de um determinado cliente. E aqui você personifica o usuário do cliente, e consegue visualizar tudo aquilo que tem a ver com esse cliente. Pessoal, era isso, basicamente, que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que tenha sido útil essa explicação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, utilizem os canais de contato de dúvidas do Marketplace, na página principal do Marketplace. A gente vai ter o maior prazer em responder. Dúvidas específicas sobre o Marketplace, ou sobre o painel de controle, vocês podem utilizar esses canais também, ou mandar um e-mail direto para mim, e eu vou ter o maior prazer em responder. Tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é Charles Sola, da Ingram Micro Cloud Brasil.